Fala investidor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Tubarão da Bolsa, que é onde acontece o Tubacast e hoje eu vim trazer uma informação. Você que é acionista da Petrobras vai receber bons dividendos. Então vamos lá gente, Petrobras tem lucro líquido de 46 bilhões. E antes da gente continuar, eu já quero saber de você. Você gosta de receber dividendos? Você investe em empresas que só pagam dividendos ou em empresas de crescimento? Comenta aqui e também comenta se você investe em fundos de investimento imobiliário. A Petrobras anunciou que vai distribuir 46 bilhões. O montante foi aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal. Isso é muito bom para o acionista. Vai pagar R$3,34 por ação. Então se você tiver 100 ações você vai receber R$334,00. Se você tiver 500 vai receber R$1.670,00. E se você tiver R$1.000,00, R$3.340,00. Então é bons dividendos no bolso do acionista. Também a Glaise Hoffman, que é presidente do PT, ela colocou essa informação aqui. Passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de R$50,00 bilhões, que foi R$40,00 e poucos, dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece o acionista. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro. A Petrobras tem de servir ao acionista também. E só para lembrar, vários escândalos de corrupção, Petrobras pede que Glaise Hoffman e mais dois devolvam R$1.000,00. Ela foi indiciada na Lava Jato. Quem lembra da Lava Jato? E eu puxei essa informação, foi de 11 de dezembro de 2017. Então você vê, porque ela não quer que distribua dividendos para o acionista. Comenta aqui o que você acha que ela quer fazer com o dinheiro. Será que ela quer dar o dinheiro para os companheiros? Hum, 2023 está aí, né? E uma coisa que também ela não fala, que a União é que vai receber os maiores dividendos. Olha aqui, gente. Eu coloquei para vocês, ó. O governo federal vai receber R$12,5 bilhões e o BNDES vai receber R$3,5 bilhões. Então, ou seja, o dinheiro é devolvido para a União e a União faz o que ela quiser com o dinheiro, né? Ela reinveste onde ela tem prioridade. Também eu peguei aqui, só para vocês darem uma olhada, né? Esse daqui é o governo da Dilma, o início da Operação Lava Jato. Olha como que dava prejuízo. E olha aqui, ó. Veio do Temer, aí arrumou. E olha aqui do Bolsonaro. Do Bolsonaro está lucrando bastante. O acionista passou por tudo isso daqui. E ele não vai ter o bônus, né? Ele só tem o ônus. Só tem o ruim da Petrobras. Eu ia falar uma besteira aqui. Ele só tem a pica. Mas ele não vai ter o bônus, não vai ter o dividendo. Eu quero saber de você. Você gosta dos dividendos? Você acha que o acionista tem que receber dividendos? Ou você é igual a Glaze Hoffman, que quer deixar o dinheiro parado ali para a empresa fazer algum investimento? Que também não é ruim, caso não tenha corrupção, né? Mas 2023 está chegando aí. E quem será que vai ser o presidente da Petrobras? Quem será que vai assumir ali o controle? Será que vai ter esquemas de corrupção dentro da empresa? Uma empresa que lucra bilhões? Uma empresa que tem que atender a sociedade? Tem que atender principalmente o acionista também? Que coloca o seu capital ali de risco. E você que é acionista, você coloca o seu capital lá, você tem que receber sim dividendos. É errado falar que o acionista não pode receber dividendos. Então comenta aqui embaixo e não esqueça de deixar aquele like e se inscrever.